Aô, mochada! Alô, galera! Hoje não tem pra ninguém Quem gostar de sertanejo, cem por cento quer que tem Alô, galera! Hoje o bicho vai pegar Sanfoneiro, puxa o pole, vai até o sol raiar Alô, galera! Hoje não tem pra ninguém Quem gostar de sertanejo, cem por cento quer que tem Tem roda de viola, nóis tá no meio Cachaça de primeira, nóis não enjeita Cerveja bem gelada, isso é bom demais Se a festa é sertaneja, nós sempre quer mais Alô, galera! Hoje o bicho vai pegar Sanfoneiro, puxa o pole, vai até o sol raiar Alô, galera! Hoje não tem pra ninguém Quem gostar de sertanejo, cem por cento quer que tem Aô, trem! Moda de viola, cachaça, mulher É isso mesmo que nós quer Segunda! O gaiteiro é dos bons e não se intimida Toca a moda bem chamada e as mina pira Hoje a festa é do apê e não tem pra ninguém Se a festa é sertaneja, bom também Alô, galera! Hoje o bicho vai pegar Sanfoneiro, puxa o pole, vai até o sol raiar Alô, galera! Hoje não tem pra ninguém Quem gostar de sertanejo, cem por cento quer que tem Alô, galera! Hoje o bicho vai pegar Sanfoneiro, puxa o pole, vai até o sol raiar Alô, galera! Hoje não tem pra ninguém Quem gostar de sertanejo, cem por cento quer que tem E aí, Claudemir! Alô, o bicho pegou, trem! Se pegou, não sei! Só sei que eu gostei demais! É isso aí! Se você acha que já ouviu tudo Isto é só o começo Exclusiva Lançamento Tchau! Tchau.